O que foi feito nessa matéria foi uma coisa muito covarde. Por quê? Porque essa matéria é uma vingança contra essas três pessoas. A Karina, eu tenho dúvida se é vingança, que eu acho que foi combinado com ela. Ou ela foi coagida a ter que deixar expor o depoimento dela no Ministério Público do Trabalho. Agora, a Suzana e a Ellen são duas vinganças nessa exposição da Juliana Dalpico. Juliana Dalpico participa de uma vingança, porque são mulheres que se recusaram a entrar no barco da denúncia. A Ellen, desde o início, deu um depoimento muito importante no Ministério Público e a Suzana destituiu a advogada Maíra Cota, nomeou outra advogada e comunicou à Justiça que ela estava equivocadamente como vítima. Que ela se dispôs, desde o início, a atuar como testemunha. E aí, expõe-se o nome delas e as declarações delas. Quer dizer, você expõe... Todo aquele discurso de não vamos revitimizar as mulheres, vamos preservar o nome de quem não quer aparecer, tudo isso, Juliana Dalpico jogou no lixo. E não é que ela não faça. Que ela podia dizer assim, não, mas eu não me comprometi a não dar nome de ninguém. Então vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Se não me engano, é nessa matéria. Quando ela diz... Réu por assédio sexual, médio investigado em violência psicológica, nessa matéria da violência psicológica, ela... Aqui, ó. Além de que ela lembra as três pessoas que estão... que seguiram na denúncia da promotora, ela diz, além de Carol Portes, a denúncia é baseada nos depoimentos da atriz Georgiana Góes e de outra funcionária MTCL. Aqui já foi falado em vários lugares, eu vou falar que é a Maria Tereza. A pedido da vítima, a identidade dela será preservada. Então ela preserva a identidade de uma mulher que está ainda, que se identifica como vítima, ela se identifica como vítima, ela preserva o nome dela e dá o nome de mulheres que não querem ser vítimas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vingança com as mulheres que não queriam aparecer. Ou seja, vai contra tudo. E isso recebeu, como era conveniente, isso não recebeu por parte da doutora Maíra Cota, nem do grupo de advogados dessas mulheres, nenhuma manifestação. Quando eu falo aqui, é violência psicológica. Quando a imprensa expõe depoimentos de pessoas que não se identificam como vítimas, uma atitude de vingança com essas pessoas, aí é o vale tudo. É uma vergonha. Essas pessoas não estão ali para defender mulheres, não. Estão para defender o seu. Estão para defender que elas querem ganhar. Se elas tiverem que atropelar outras mulheres, que é o que elas fizeram com essa matéria, atropelaram o desejo de outras mulheres que não queriam ser vítimas e nem aparecer. atropelaram. Pouco importa. Maria Tereza, que Juliana Dalpiva aqui protege, também deu um depoimento lá junto com as outras no Ministério Público do Trabalho. Por que não botou o depoimento dela aqui na matéria? Por que que não botou o depoimento da Maria Tereza na matéria? Misa Pimenta diz, uma preservação seletiva. Preservação seletiva não é preservação, é proteção, não é preservação por princípio do que uma mulher sofre ou não sofre, não sei o que. O que importa é o que você está afim de fazer. A vontade de me incriminar é muito maior do que a vontade de zelar pela saúde dessas mulheres ou pela vontade dessas mulheres. Não há como justificar o que elas fizeram. A troco de quê? A troco de que ou você bem protege mulheres ou você rifa mulheres quando isso interessa para o seu objetivo. Seja jornalístico ou seja da sua lutinha pessoal. Você está rifando mulheres, Juliana Dampino. Rifou as três. No caso da Karina, talvez tenha um coagido, talvez com consentimento, porque é a única que emite uma nota. As outras duas dizem que não vão se manifestar, Ellen e Suzana. Mas a Karina não. A Karina manda uma nota para a reportagem. Então vamos falar de Karina porque ela participa da matéria. Então já já falaremos com provas, com prints, com as contradições. Porque esse é o princípio. Se manifestou publicamente, então eu tenho que me defender publicamente. O que é Sãoプim? que é Ou o que é que? É que é o indivíduo.